Lançando música nova, vai! Vamos lançar um repertório novo, lançando Farence Brito Grava, grava, grava Marcelo CD, música nova, vai! Júnior Viana Tá complicado, dormir sem seus abraços, acordar sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Acordar de madrugada com a cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo Pode estrazar e perde que está sempre o pé E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você refletiu Por essa porta e nem se decidiu E me trocou por um amor inventário Eu não tenho caro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da salariado Que escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho caro, não tenho dinheiro Não sou o raqueiro que você sonhou Sou aquele cara da salariado Que escrevia nas paredes, eu te amo amor O raqueiro não tinha, agora o raqueiro tem Agora o raqueiro tem Tá complicado, dormir sem seus abraços, acordar sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Acordar de madrugada com a cama vazia Pra complicar, eu fico imaginando Porque não dá certo Pode estrazar e perde que está sempre o pé E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você refletiu Por essa porta e nem se despediu E me trocou por um amorinho verdade Eu não tenho caro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da salariado Que escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho caro, não tenho dinheiro Não sou o raqueiro que você sonhou Sou aquele cara da salariado Se eu via nas paredes, eu te amo amor Vai, 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 vai Corvão!